Programa Ponto de Vista com Nelson Freire, oferecimento Sebrae RN, seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868, Chácara Bonfim, Condomínio Clube, a vida em um novo sentido. O turismo potiguar, que já viveu momentos áureos, vinha ultimamente sendo questionado principalmente pela diminuição dos turistas, dos voos internacionais, pela falta de cuidado com os nossos cartões postais e também pela falta de divulgação das nossas belezas. Agora a novela global Flor do Caribe nos recoloca numa situação muito privilegiada, pelo menos no âmbito do mercado nacional. Isso é um ponto a ser comemorado com muita ênfase. Mas ainda falta melhorar a nossa infraestrutura, consertar o que deixou de funcionar em Natal, embelezar mais a cidade e, além de se criar no Estado, alternativas ao turismo de sol e mar. E isso tudo tem que ser feito num curto espaço de tempo, até porque a Copa já acontece no próximo ano. Enfim, percebe-se que está na hora da atividade voltar a crescer. Governo e empresários têm que trabalhar para isso, até porque a atividade turística é a nossa maior vocação. E para tratar desse assunto, a hora do turismo voltar a crescer no Rio Grande do Norte, é que eu trago comigo, no ponto de vista deste domingo, Renato Fernandes, secretário estadual de turismo, a quem agradeço desde já por ter aceitado o convite de participar conosco dessa entrevista, que certamente o nosso telespectador vai gostar imensamente de assistir. Renato, um grande abraço. E eu queria começar fazendo uma pergunta a você. O governo do Estado tem noção exata da importância do turismo para a nossa economia? Nelson, primeiro, meu bom dia a você, do ponto de vista. Para mim é um prazer, você não tem que agradecer nada. Eu acho que nós gestores públicos, de posse de uma oportunidade como essa, de falar da nossa cadeira, da nossa gestão, é uma oportunidade de prestar contas, dizer o que é que estamos fazendo. Então, para mim é um prazer, é uma alegria muito grande estar com você aqui. Olha, tem sim, tem a dimensão da importância do turismo para a economia do Estado, tanto que, na gestão da nossa governadora, turismo é prioridade. Não se precisa esconder as dificuldades que a Prefeitura de Natal passou como um dos destinos turísticos consolidados no Brasil e no mundo. O Rio Grande do Norte hoje tem dois destinos consolidados, e você, como ex-secretário de turismo, sabe e contribuiu para isso. É Natal e Pipa. E a gente está trabalhando exatamente para que o Rio Grande do Norte tenha outros destinos consolidados, que nós tenhamos a oportunidade de interiorizar o turismo, porque eu gosto sempre de dizer, sabe, Nelson, nada tem a transversalidade que tem o turismo. Eu não posso pensar turismo sem saúde, eu não posso pensar turismo sem educação, não posso pensar turismo sem infraestrutura, não posso pensar turismo sem cultura, sem segurança. Então, a transversalidade do turismo, ela atinge todas as áreas do governo. E nem nada tem a capilaridade que tem o turismo. O turismo, quando se instala na região, quando vai para uma cidade, um Estado, ganha do vendedor de tapioca ao dono de hotel, passando pelos taxistas, pelos restauradores. E tem essa... Eu digo sempre que o turismo socializa as riquezas do Estado. Então, o governo tem essa dimensão, sabe da importância do turismo, tanto que tornou prioridade, está transformando tudo o que existia de política de governo em política de Estado. Ter encontrado espaço para que a gente possa implantar alguns projetos, quebrar alguns paradigmas, mudar a cultura. Então, o governo tem a nítida dimensão da importância do turismo na cadeia produtiva do Estado. Renato, dentro do que você colocou, como é que está sendo feito, então, o planejamento da secretaria, da atividade? E, por exemplo, o Prodetur, quais são os projetos que estão sendo trabalhados em curto e médio prazo? Vou lhe dar em primeira mão. Primeira mão, primeira mão. Na quarta-feira próxima passada, a Assembleia Legislativa, que estava itinerante em Touros, aprovou um dos projetos que estávamos, digamos assim, atrasando um pouco a assinatura do Prodetur. É um projeto que está orçado em 75 milhões de dólares e contempla todos os municípios que compõem os cinco polos no Rio Grande do Norte. Quase 100 municípios. E é uma oportunidade que vai se ter de proliferar os investimentos, proliferar os investimentos dentro desse projeto que a gente tem de interiorização. Saneamento básico para alguns municípios, Galinhos, Bahia Formosa, sinalização turística, elaboração do PEDITS, que é o Programa de Desenvolvimento para o Turismo. Qualificação profissional, que eu acho que esse é um dos grandes legados que a gente vai ter. Claro que o legado físico que a Copa vai deixar, ele é importantíssimo. Obras de mobilidade, o Arena das Dunas, o aeroporto que acelerou a sua construção, fruto da necessidade de estar pronto para a Copa. Mas eu acho que um dos maiores legados que nós vamos ter é exatamente a qualificação profissional. Você conhece isso com muita propriedade. Dá a oportunidade de você disputar o emprego de igual para igual com qualquer um, fruto da sua qualificação. Acho que esse é um dos grandes legados. O Ministério de Turismo tem tratado o meio do Rio Grande do Norte? Tem, sim. É fácil o acesso ao ministro? Muito fácil, Nelson. Muito fácil. Na verdade, eu digo sempre, em Brasília, se você tem bons projetos, projetos executíveis, factíveis, você consegue. E o Ministério entende, até mesmo porque o deputado Henrique tem sido um dos grandes parceiros, o ministro é vinculado ao PMDB, o ministro Gastão Vieira, do Maranhão, e tem nos ajudado nesses pretos que a gente tem feito. Levado os projetos e conseguimos. Agora mesmo, por exemplo, e tem mais do que isso. Além de conseguir os recursos, ficam nos cobrando. Como é que está o projeto? Como foi esse caso do Museu da Rampa, que era um projeto que estava desde 2010 parado. A urbanização das praias de Tibau do Sul e Pipa, a urbanização das praias de Piranji e Cotovelo. São projetos que, além de alocar os recursos, eles ficam nos monitorando. E quando necessitamos de auxílio técnico, também não se nega a nos disponibilizar. A nossa divulgação no exterior, Renato, como é que está acontecendo isso? Temos participado de feiras, de eventos, temos ido divulgar o Estado, inclusive muitos em parceria com a Iniciativa Privada, com o Covêcho Biro, com a Cotu, com a BIH, com a Brasel, que têm sido parceiros nossos. Cobram, criticam dentro do seu direito, do que eles querem para defender suas categorias. Mas no momento em que a gente chama para parceria, eles têm vindo. Então a divulgação internacional, revistas de bordo de empresas aéreas internacionais, as feiras que temos participado, os eventos, a convite de várias entidades, tem sido uma maneira que a gente tem divulgado. Mas eu confesso a você que precisamos fazer mais nessa questão de divulgação, tanto internacional como nacional, porque nós temos um mercado muito bom nacional. Eu tenho certeza que você vai conseguir recuperar esse compromisso com o trade, com todo o Estado. Mas não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Chegou o Super Saldão Ecosil. Neste sábado e domingo é a última oportunidade para comprar um Ecosil nas mesmas condições do salão imobiliário, com muito mais tranquilidade e conforto. É só escolher o Ecosil que mais combina com você, nas melhores localizações da Grande Natal e passar na Central de Vendas Ecosil. Mas corra, é só neste fim de semana. Central de Vendas Ecosil. BR-101 ao lado do macro. Ecosil. Você conhece e confia. A média de gastos diários por pessoa no Rio Grande do Norte foi estimada em R$ 192,79 para os turistas nacionais, conforme pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio, ligado a FEComércio. 50,9% são homens da região sudeste, sendo 30,4% provenientes de São Paulo. Desde o dia 11 de janeiro deste ano, as empresas com mais de 20 funcionários precisam do certificado digital para a declaração do Cagete. Por isso, a CDL Natal é uma das entidades que tem posto de certificação na sua sede e ela funciona normalmente de segunda a sexta-feira. Voltamos à nossa entrevista, meu caro secretário. Então, falar da novela da Globo, o reflexo da novela, Flor do Caribe, já foi dimensionado? Com certeza. Com certeza, Nelson. Eu acho isso um presente. Nós praticamente não tivemos investimento nenhum, zero de investimento, essa decisão da Rede Globo. E mais do que isso, a nossa maior sorte, numa opinião privada do secretário, é de que o diretor é Jaime Monjardim. Quem assistiu o Pantanal vê o seu estilo, de como ele gosta daquelas tomadas abertas, mostrando as nossas paisagens. E disso nós somos campeões. A nossa costa, 400 quilômetros de costa, com paisagens lindíssimas, fauna, flora. Então, foi um grande achado essa novela. E o que nos compete agora é nós agilizarmos para fazer o link entre a novela, as cenas da novela, o seu corpo de atores, com o Rio Grande do Norte. E é isso que nós vamos fazer. Certamente, certamente. Exatamente, eu ia perguntar também, como é que o Estado pretende aproveitar o gancho da Copa do Mundo o ano que vem? Pronto. Flor do Caribe, uma novela que tem mais de 90% das cenas filmadas ou ligadas ao Rio Grande do Norte. Eu até às vezes questionava por que não poderia ser flor tropical, flor do Nordeste, flor do sol, alguma coisa que identificasse o Nordeste e, claro, para o nosso gosto, o Rio Grande do Norte. Então, nós estamos, a agência de publicidade que trabalha com o governo do Estado, pedi a ela que elaborasse um plano de mídia, um plano de marketing, para que a gente possa aproveitar o máximo, extrair o máximo, de forma a linkar, unir, atrelar as imagens da novela, as tomadas para que o Brasil e o mundo, porque um canal em Portugal passa 24 horas transmitindo as novelas da Globo. Então, para que o mundo saiba que aquelas imagens são nossas, são do Rio Grande do Norte. E pegar os atores, os protagonistas, levar para feiras, eventos, para que eles sejam os garotos propaganda do Rio Grande do Norte. Isso é um machado que a gente quer atrelar a isso. Sem dúvida, secretário. Quantos voos nós estamos recebendo hoje vindos do exterior? Uma única empresa, que é esse o nosso problema, tem voo regular, que é a TAP, não é nenhuma propaganda, mas eu tenho uma gratidão muito grande para com a TAP. Tem quatro voos semanais. Terça, quinta, sexta e domingo. E uma outra empresa, a Air Italy, que é uma empresa italiana, faz o voo charter. Então, nós temos uma empresa fazendo quatro voos regulares, voos de linha, de carreira, voos de carreira, e uma empresa com charter e um voo por semana. É muito pouco para quem já teve muitos voos charter. Por isso, nós estamos trabalhando agora nessa divulgação. Tivemos na BTL de Lisboa, conversando com a TAP e com a Abreu, para que a gente possa aumentar esse fluxo para o Rio Grande do Norte, para Natal. E a oportunidade agora é ímpar, com essa história de futebol, futebol europeu principalmente, que adora futebol, vai ser no Brasil e o Rio Grande do Norte vai ser aquinhoado com algumas partidas. Eu estou numa torcida muito grande, eu estou doido que outubro chegue. Mas não é por nada, é para saber quais as seleções que virão para o Rio Grande do Norte. Que não é polo emissor. Tudo isso a gente vai ter que saber como trabalhar. Se já for de um polo emissor, a política é uma. Se for de um novo polo, a política é outra. Qual é o lugar atual do Rio Grande do Norte, no ranking brasileiro do turismo? Primeiro, nós somos o... Natal é o destino primeiro do Brasil em retorno. 67% dos turistas que aqui vêm, voltam. Certo? Isso para mim é um índice fenomenal. Somos... Estamos na disputa agora com mais ou mais o destino número um da CVC. Natal tem algumas coisas que ninguém pode nos tirar. Primeira de todas, a nossa posição geográfica. Privilegiadíssima. Nós somos a esquina, o cotovelo da América do Sul. O ponto mais próximo da África, da Europa, dos Estados Unidos. Um voo Natal-Dakar, na África, três horas e meia. Um voo Natal-Lisboa, seis horas. Então veja essa proximidade. E outras, essas belezas naturais que nós temos. Estamos tentando consolidar outros destinos turísticos que são presentes divinos. Como São Miguel do Gostoso. Campeão de kitesurf, o campeão de windsurf moram em São Miguel do Gostoso. Por quê? Porque é a região da costa onde tem o maior tempo de ventos regulares. É o maior espaço de tempo entre meses de ventos regulares para a prática do kitesurf. Então, são atrativos fenomenais. O Estado tem que agradecer muito a Deus. Sem dúvida. Deus foi muito pródigo, ajudou bastante o nosso Estado. Falta que a gente faça a nossa parte. Falta sim. Eu acho que nós estamos precisando mentalizar isso com mais frequência. Estou trabalhando, não trabalho com hipocrisia. Sei as minhas responsabilidades, sei as minhas limitações. Sou totalmente aberto a críticas e sugestões. São delas que eu faço o meu planejamento. Então, a gente precisa fazer a parte da gente. Mas precisa mesmo. Aliás, até parabenizá-lo. Mas eu quero só... Você está fazendo um trabalho bem feito. Muito obrigado, Nelson. Agora, só dizer uma coisa. Não é só o governo que precisa fazer. Certo? Essa questão da consolidação de Natal, Pipa, São Miguel do Gostoso, a interiorização, não é uma tarefa só de um governo. É a tarefa de todos nós, da iniciativa privada, de todos os atores do turismo. Se todos entenderem isso, introjectarem isso, se todos se derem as mãos, a tarefa é mais fácil, o tempo é mais curto e o resultado é o mais positivo possível. Renato, como é que anda a ocupação da nossa rede hoteleira? Esse é um dos grandes, digamos assim, um dos grandes atrativos. Eu, inclusive, reputo, eu credencio à rede hoteleira, Nelson, a conquista de Natal como subsédio de Copa. Porque hoje nós temos uma rede hoteleira de primeiro mundo. Nós temos mais de 31 mil leitos. Esperamos chegar até a Copa, 35 mil leitos. Tem vários hotéis sendo construídos. Essa ocupação, ela varia muito de 75 a 92, dependendo da baixa estação e da alta estação. E, principalmente, de uma coisa que a gente precisa cada vez mais potencializar, o turismo de negócios. Porque a rede hoteleira, os custos fixos, eles existem nos 365 dias do ano e não só na alta estação. Então, nós temos que ter eventos aqui das mais variadas modalidades, trabalhar com as entidades de classe para trazer congressos da área de medicina, congressos da área de direito, congressos da área de negócio, como foi feito com o da Fé Comércio e tudo. Então, esse é um dos grandes atrativos para a gente manter a rede hoteleira, pelo menos, na baixa estação, certo? Com os custos fixos cobertos. Perfeito. Não sai daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco. A Fé Comércio e a Fé Comércio e a Fé Comércio. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Chegou o Super Saldão Ecosil. Neste sábado e domingo é a última oportunidade para comprar um Ecosil nas mesmas condições do salão imobiliário, com muito mais tranquilidade e conforto. É só escolher o Ecosil que mais combina com você, nas melhores localizações da Grande Natal e passar na Central de Vendas Ecosil. Mas corra, é só neste fim de semana. Central de Vendas Ecosil. BR101 ao lado do macro. Ecosil. Você conhece e confia. Na última quarta-feira, o município de Toros cedeu a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. O deputado Ricardo Mota presidiu a sessão, onde foram apreciadas matérias sobre a região. Manda um abraço aos amigos Jainé, Hélio do Giqui, Jailton Tinoco, Valéria, Jader, Sayonara, Lúcio Teixeira e Alexandre Câmara. Um abraço do ponto de vista. Meu caro secretário Renato Fernandes, quantos empregos são hoje gerados pelo turismo no Rio Grande do Norte? Nós temos aí uma dimensão de algo em torno de 130 mil trabalhadores nesse segmento tão importante da economia. Qual o perfil do turista que vem ao Estado? Olha, nós temos dois... Essa é uma das grandes preocupações. Você acabou de divulgar um dado que para nós é muito importante. O turista que vem, o turista nacional, gasta entre 80 e 100 dólares. Se for um turista internacional, entre 100 e 120 dólares. Isso no contexto do turismo mundial é tido como um turismo popular. Por isso, nós estamos agora trabalhando na construção de uma marina, na construção de um hotel de cinco estrelas com campo de golfe, para que a gente possa modificar. O turista náutico gasta entre 450 dólares por dia e o turista esportivo do golfe entre 600 dólares por dia. Então é isso que a gente quer mudar. Esse perfil a gente precisa mudar para melhor. A gente falou há pouco tempo, acho que foi no segundo bloco, sobre questão de turismo de eventos. Como é que anda o turismo de eventos no Rio Grande do Norte? Muito bem. Nós temos eventos contratados até 2018. Na verdade, o que nós precisamos melhorar, e já estamos com um projeto pronto, é o centro de convenções. Nosso intuito é levá-lo para mais de 20 mil metros quadrados. O projeto está pronto, foi apresentado ao Convêncio Biro, nós vamos apresentá-lo agora à governadora. Daí, a elaborarmos, através de um termo de referência, o edital, para quantificarmos o valor do projeto e aí passarmos para a construção. Turismo de eventos é muito importante por causa da rede hoteleira, do trade todinho funcionando. Precisa trabalhar com muita força isso aí. E eu acho que um dos grandes instrumentos é isso. E uma coisa, quando for desativado o aeroporto de São Gonçalo do Amaranto, de Augusto Severo, para a ativação de São Gonçalo do Amaranto, que é uma exigência legal por causa da concessão, lá nós tensionamos pedido de volta para o Estado, que foi o Estado que construiu, e lá a gente poder fazer também um centro de convenções. O da Via Costeira fica para palestras, seminários, congressos, e o lado de Augusto Severo, do aeroporto, ficar para feiras, com tendas, com uma grande estrutura à disposição do trade. Maravilha. O Renato, a propósito de eventos, recentemente, houve aqui um quarto fórum de turismo do Estado. Inclusive, o Rio Grande do Norte recebeu o Luiz da Gama Mó, vice-presidente da TAP, que é meu amigo pessoal. Sem dúvida. E eu queria saber de você o seguinte, qual foi o resultado daquele evento? Um resultado por demais positivo. Foi um evento que juntou academia e economia. Lá nós tivemos alunos das universidades, que estão fazendo turismo, os turismólogos, futuros turismólogos, e tivemos o trade em si, a rede hoteleira, com palestras as mais positivas possíveis. De Hebraim, que falou sobre o turismo de incentivo, que é esse turismo que as empresas que premiam os seus funcionários, os seus servidores com viagens, que a gente possa ter uma coisa diferenciada para atrair esses funcionários dessas empresas. Mó fez um panorama do turismo mundial e também do Nordeste como portão de entrada da Europa. Vinícius Lumet falou da política pública que está sendo implantada pelo Ministério. Foi por demais, foi multi, multifacetado, multifacial, multiplural o evento. Eu fiquei muito feliz porque tive depoimentos do quão positivo e dos resultados que tivemos lá com esse evento. Eu, infelizmente, terei que fazer uma pergunta para você chata, mas é um jeito... Não existe pergunta chata. Como é que está a segurança para o turista em Natal? Segurança é polícia na rua, é contingente. Não é só arma e veículos, se você não tiver quem esteja dirigindo ou portando a arma. Então, o que a gente está querendo exatamente é aumentar o contingente nos destinos consolidados e trabalhar de forma a potencializar a polícia turística. E agora, fruto dessa parceria com a Copa, nós vamos qualificar as polícias, civil, militar, corpo de bombeiro, guarda municipal, que é um, como eu disse a você, um dos legados que a Copa vai nos deixar. Vamos qualificar agora 400 taxistas e a segurança da nossa cidade de Natal. Que beleza, Renato. Nesse diapasão, eu vou também fazer uma outra pergunta chata. É um jeito, porque as pessoas querem saber. O orçamento da secretaria é suficiente para fazer tudo isso que o Estado precisa? Esse foi um dos grandes temas que a imprensa se deparou, inclusive questionando que a governadora teria reduzido em 40%, 45%. Orçamento raro não é o que não é peça de ficção. Porque orçamento é estimativo. Nós não gastamos todos os recursos alocados no orçamento de 2012. Então, essa redução, para mim, ela não é tão significativa. Até mesmo porque, quando nós começamos aqui, você perguntou, qual o apoio? Como o Ministério do Turismo trata o Rio Grande do Norte? Eu hoje posso dizer a você que não tem um projeto que eu tenha levado para o Ministério que não tenha conseguido recursos. Então, não me preocupo muito com orçamento. Tendo orçamento para o custeio e o salarial que já está certo, o resto a gente vai buscar e complementa. Então, é nisso que a gente está trabalhando. A Improturne, ela tem sido importante como complementar nessa atividade? A Improturne, ela tem uma função precípua, que é divulgar o turismo. Ela, na verdade, é, digamos assim, a agência de marketing do turismo, do turismo oficial do Estado. E, por ser uma empresa de economia mista, ela tem algumas facilidades nos trâmites burocráticos com relação ao orçamento, agilidade de liberação, contratos, guarda-chuvas, tem sido uma grande parceira. Você falou de interiorização do turismo, que, de fato, sempre foi uma preocupação de todos nós. Não, e para mim, eu sou do interior, né? Eu sou do interior com muito orgulho, certo? E, para mim, a interiorização do turismo, ela é o meu dormir, é o meu acordar, é o meu projeto, porque esse é um desafio que nós nos autoimpusemos. Eu disse a você o que é que eu acho da socialização das riquezas que o turismo provoca. Então, nós temos 167 municípios, nem todos estão inseridos nos polos, e a gente precisa fazer. Tem prefeito que chega para mim e diz, mas o meu município não tem nenhuma vocação turista. Eu digo, vamos criar. Ele olha assim, criar? Eu digo, é, vou lhe dar um exemplo de como se cria. Caruaru era conhecida única e exclusivamente pela sua feira de artesanato, feira do barro, do ar da palha. Um prefeito visionário construiu um galpão, colocou 20 máquinas de costura, colocou lá 20 costureiras, e hoje o polo têxtil de confecções de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe e Caruaru é o maior do Brasil, com visitas de 100, 150 mil sacoleiros do Brasil inteiro. Foi criado. Então, por que a gente não pode criar no seu município? Qual a história do seu município? Então, a gente precisa interiorizar. O turismo é um indutor do desenvolvimento, mas um grande indutor do desenvolvimento, porque não precisa de grandes estruturas. A estrutura sem chaminés é um adagio famoso. Então, ele é o instrumento mais fácil de se interiorizar ao desenvolvimento. Por isso, é a minha bandeira mestra. Sem dúvida. E além do polo Costa Branca, Costa das Dunas, nós temos o polo Costa Branca, que é fantástico. Ali tem uma beleza maravilhosa em direção à região oeste do Estado. A novela Flor do Caribe foi filmada onde? Grande parte no polo Costa das Dunas, que Natal é o portão de entrada, mas grande parte nas Dunas do Rosado, que pertence ao polo Costa Branca, que tem Mossoró e Areia Branca, as duas cidades chefes. E ainda por cima, Renato, há também aquela região serrana, que também pode ser um outro atrativo para o turismo. Pode não, tem que ser e já está mudando. Certo? E já está mudando. Quem conhece Serro Corá, quem conhece Monte das Gameleiras, quem conhece Água Nova, quem conhece Martins, quem conhece... Tanto que nós vamos implantar em Martins o teleférico da Casa de Pedra ao Mirante do Canto. Este será um dos grandes indutores da interiorização do turismo. E esse polo serrano, ele tem uma importância... Quem quiser olhar como era o Rio Grande do Sul antes do circuito das serras e depois é só ver a importância do polo serrano que nós temos para o Rio Grande do Norte. Você falou da questão do aeroporto. Quando o aeroporto de São Gonçalo foi inaugurado, forçosamente o aeroporto Augusto Severo terá que ser desativado. Tem que ser dessa forma? Está na lei. Não há como termos dois aeroportos? Olha, era inclusive uma das grandes ideias. Pensou-se na aviação executiva, pensou-se na aviação regional, para que a gente tivesse aquele aeroporto destinado a isso. Mas até onde nós temos conhecimento? Legalmente, no contrato de concessão, quando foi feito em São Paulo aquele leilão, tanto para o aeroporto de Brasília como o nosso daqui, não pode ter dois aeroportos na mesma área. E qual é a previsão... Dois aeroportos, me perdoe o erro de português. Qual é a previsão real e exata da inauguração, da entrega para a população do aeroporto de São Gonçalo? Eu estou profundamente otimista, tanto que nós estamos em uma fase agora, Nelson, de prospecção de negócios. Quem quer investir, porque lá são 1.600 hectares, as pistas já estão prontas. A previsão de entrega deve ser entre março e abril de 2014. Antes do previsto. Secretário Renato Fernandes, eu só tenho a agradecer mais uma vez a sua gentileza de ter aceitado o convite. O nosso tempo, infelizmente, é escasso, está terminando, mas eu queria que em 30 segundos você pudesse dar as suas palavras finais para o nosso telespectador, que com certeza está achando muito importante ouvi-lo nesse domingo, do ponto de vista, com Nelson Freire. Eu sou passional. Eu não acredito na pessoa que não coloca paixão no que faz. Pessoa que não coloca brilho nos olhos quando assume determinada tarefa. Eu me apaixonei. Me apaixonei pelo turismo. E vou dizer uma coisa com toda a franqueza, aos natalenses, aos norte-hio-grandenses. 2013 vai ser um ano diferente. Pela quantidade de recursos que nós temos, mais de 42 bilhões de reais, bilhões de reais da iniciativa privada. 16 bilhões de energias renováveis, 8 bilhões de petróleo e gás, 2 bilhões da indústria do ferro, 1 bilhão e meio do calcário, 1 bilhão e meio do Arenda das Dunas, 1 bilhão e meio do aeroporto. São recursos que vão modificar, dá a iniciativa privada. E empresário não investe onde ele não tenha segurança jurídica e a garantia do retorno do seu investimento. Nós vamos aproveitar isso. Tudo isso que está acontecendo, a Copa, nos valer de que no Brasil hoje tudo é Copa, para fazer do Rio Grande do Norte, ele como um todo, um grande destino turístico, não brasileiro, mas mundial. Muito obrigado mais uma vez, Renato. A você, telespectador, um ótimo final de domingo, um excelente início de semana. E no próximo Ponto de Vista com o Nelson Freire, teremos um outro assunto do seu real interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire, oferecimento Sebrae RN, seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros, ligue 4008-6868, Chácara Bonfim, Condomínio Clube, a vida em um novo sentido.